Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos benefícios de se consumir uma bebida à base de chá de louro com limão para a sua saúde. Ela pode trazer muitos efeitos benéficos para a sua saúde e é muito fácil de fazer e tem um sabor bem agradável. Você vai adorar o vídeo, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição e saiu de boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também e não põe lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, é Arroba Nutricionista Patrícia Leite também. Se você adora esses vídeos onde eu falo mais de bebidas e chás para a saúde, enfim, não é? Para melhorar o nosso corpo, para trazer bem-estar, já deixa a sua curtida que eu venho e trago mais vídeos assim. Lembra que eu tenho aqui no canal já uma playlist falando de chás e bebidas diferentes, não é? Para a saúde, para o bom funcionamento do corpo e bem-estar. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Se você já tinha ouvido falar sobre essa combinação, não é? De louro com limão, também deixa a sua curtida. Me conta se você já tomou, o que você achou do sabor, porque na verdade o sabor é bem agradável. Eu vou começar, inclusive, falando mais sobre isso, sobre como preparar essa bebida, não Depois eu vou falar dos benefícios dela, mas normalmente é como se fosse um chá mesmo que você faz. Você vai pegar uma folha de louro, mesmo daquelas que a gente bota no feijão, coloca numa xícara, coloca a água fervendo, tampa, espera infundir ali uns 15 minutinhos, depois você pesca a folha de louro e espreia um pouco de limão. Então, normalmente, meio limão, não é? Uma banda do limão. E você consome imediatamente depois. Quando a gente fala desses chás, dessas bebidas que têm um efeito benéfico para a saúde, é sempre bom ressaltar que não vale a pena adoçar com açúcar, com adoçante, com mel, com nada disso. Porque vai modificar esse composto aí que a gente tem, não é? No caso do açúcar, principalmente, vai trazer um pico de insulina muito alto, não é? E isso é pró-inflamatório, facilita o acúmulo de gordura na região abdominal, dá fome... Então, o ideal mesmo é que você tome ele neutro, sem nada, até porque o sabor é bem agradável mesmo e é super tranquilo de você conseguir tomar. Se você, inclusive, quiser fazer essa bebida e acrescentar mais água para formar como se fosse uma água flavorizada, para tomar uns 2 cocos, diluindo ela, não é? Também não tem problema nenhum para tomar ela fresca e você pode fazer isso e tomar e, enfim, conseguir os mesmos resultados. Então, o primeiro grande benefício dessa misturinha de louro com limão é para o nosso aparelho digestivo. Elas são muito interessantes, as duas, não é? Os 2 componentes para a digestão. A folha de louro, já tem vários estúdios que verificaram que ela ajuda muito na digestão, ela ajuda muito na produção de enzimas, ela ajuda muito a poupar o fígado, ela ajuda muito a evitar problemas relacionados à inflamação no intestino, porque ela também tem uma capacidade anti-inflamatória muito interessante. Inclusive, ela acaba sendo indicada para algumas pessoas que têm esse novo intestino irritável ou têm algum tipo de repercussão, não é? Diarreia, mal-estar, constipação... Se você não tem algum tipo de problema intestinal, normalmente, a folha de louro é indicada para facilitar o processo digestivo, poupar o fígado e melhorar a digestão. A folha de louro também pode ajudar a eliminar alguns gases, a melhorar a peristálise, a excreção de fezes, diminuir a barriga inchada... Então, se você tem muitos gases, já as fezes mais paradas, a barriga inchada, esse chá de folha de louro pode te ajudar. E, com relação ao limão, a gente sabe também que o limão tem um efeito complementar com relação à digestão. Então, por isso que casar os dois aí seria super interessante. O limão traz um componente ácido que ajuda a digestão no próprio estômago, não é? O estômago tem que ter um pH mais ácido, inclusive para pessoas com mais idade, às vezes, isso acaba sendo mais difícil, não é? Porque, para algumas pessoas com mais idade, a secreção de ácido pode ficar prejudicada com o passar do tempo. Então, consumir o limão pode ajudar a favorecer esse pH ácido do estômago e melhorar os processos digestivos. E, além disso, o limão também pode ter um efeito com relação à digestão, com relação a ser um laxativo natural, principalmente quando você consome esse limão junto com água, pela manhã. Ele pode ter um efeito também de ser um laxativo natural, de estimular a digestão. Então, de forma complementar, faz todo sentido colocar os dois juntos. Um outro super benefício dessa mistura de louro com o limão é melhorar a saúde dos rins, principalmente evitar as pedras nos rins. Isso porque a folha de louro, na verdade, o chá de louro, pode ajudar a diminuir a urease, que é uma enzima que está relacionada justamente ao acúmulo de pedras nos rins. Então, melhorando a secreção dessa enzima, né, a produção dessa enzima, na verdade, você consegue diminuir episódios de pedras nos rins. E também com relação ao limão, muitos estudos já verificaram que o limão, por acidificar a urina, consegue fazer com que você tenha menores riscos de pedras nos rins também. E eles são diuréticos também, né, eles facilitam e estimulam mais a excreção de urina. O que, por sua vez, também, né, ajuda a evitar a formação de cálculo renal, enfim, até mesmo tentar reverter em casos menores. Claro que não vai ser uma terapia ou uma medicação, a ideia do vídeo não é essa. Mas, de forma complementar, pode ajudar, junto com uma alimentação equilibrada e um acompanhamento do seu médico. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Essa mistura também é muito interessante para o sistema imunológico e para diminuir a inflamação do nosso corpo. Com relação ao sistema imunológico, o chá de louro contém várias vitaminas interessantes. Vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C, e o limão também é super rico em vitamina C e outros compostos, como o limoneno, que ajudam a melhorar o sistema imunológico do nosso corpo. Além disso, a folha de louro contém o eugenol, da mesma família do cravo, que age como um potente anti-inflamatório. Então se você busca melhorar a inflamação do nosso corpo, ter mais antioxidantes, melhorar o sistema imunológico, pode ser uma ótima bebida para você acrescentar no seu dia-a-dia. Lembra que eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre imunidade, né, que hoje em dia todo mundo se preocupa muito com isso, como melhorar a imunidade, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. E também tem uma playlist legal falando mais sobre dieta anti-inflamatória, porque também não adianta você tomar o chá de louro com limão e ter uma alimentação super desequilibrada, que uma coisa, né, meio que vai anular a outra, vai ficar no zero a zero ali. Então eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Inclusive, eu tenho um vídeo bem legal falando dos sinais que o seu corpo dá que ele está inflamado, porque hoje em dia é muito comum as pessoas terem o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau, onde não é um joelho, é uma perna ou um dente que dói, que está inflamado. Mas o corpo inteiro está mais inflamado e mais suscetível a doenças, com mais dificuldade para emagrecer, mais cansado, mais prostrado. Então eu vou deixar esse vídeo com esses sinais aqui, para você prestar atenção, que de repente isso pode te ajudar também. Essa bebida também pode ajudar por agir como um diurético natural, porque claro, você vai estar aumentando a sua ingestão de água, né, porque essa bebida, como eu falei, é uma xícara ou até mais, se você quiser diluir, o que estimula mais a secreção, né, a excreção de urina e a filtragem do sangue, né, que favorece a diurese. Mas a folha de louro também, o limão, tem um leve poder diurético, né, estimulando mais também essa excreção de toxinas, de sódio em excesso, de líquido em excesso do seu corpo. Então, se você busca um diurético leve, natural, pode ser uma boa adição à sua alimentação. Outro benefício que muitas pessoas relatam é a diminuição do estresse, porque alguns estudos sugerem que o chá da folha de louro tem um efeito ligeiramente calmante, ajuda a relaxar, ajuda até mesmo a dar um pouquinho mais de sonolência para algumas pessoas que ficam mais agitadas à noite, querem dormir. Então se você está mais agitado, mais ansioso, o chá de louro com limão pode te ajudar também se você tomar no período da tarde, mais para a noite, né, para pegar no sono mais e relaxar para a noite. É claro que o ideal é que você não tome grandes quantidades de líquido logo antes de dormir, para você não ficar acordando e fazer um xixi, né, porque a gente falou do efeito diurético que ele tem. Então o ideal é que você tome à tarde ou no comecinho da noite, para dar tempo de você urinar, fazer xixi e depois, né, mais relaxado, pegue no sono e fique tudo bem. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais de dicas de melhorar o seu sono, dicas de como mudar o seu quarto, melhorar a alimentação, estilo de vida e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você também. Lembre-se que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais chás para a saúde, para o emagrecimento e vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você já fez uso do chá de louro, se você bebe água com limão, se você já fez uso dessa bebida dos dois em conjunto. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.